Eu tenho o orgulho aqui, a honra de receber no sofá do Morning Show, o nosso queridíssimo amigo Rabino, Ravissani. Rabino, shalom. Tudo bem? Na medida do possível. Na medida do possível, né? Na medida do possível. Você sabe, Rabino, que hoje em dia, esses processos que acontecem, campanha eleitoral do ano passado, essa guerra é um processo que eu acho que está fazendo muito uma criação de uma cultura nova nas pessoas. Qual que é essa cultura? Quando você abre a internet, a primeira coisa que você precisa fazer é duvidar daquele conteúdo e ter um pouco mais de senso crítico para ir atrás de uma outra informação, de um outro ponto de vista e colocar essas duas informações em choque e ter a sua. Ontem, quando a gente deu aqui sobre essa invasão, entre aspas, de Israel ali nesse hospital Al-Shifa, a sensação que me dava quando eu abri a internet era que Israel era um genocida. É um negócio, assim, desumano. Aí começam a surgir outras informações, vídeos, o exército se pronuncia e a gente vai identificando e clareando a história, vendo que ali não houve uma invasão, onde as pessoas ficaram amarradas, presas, parecia uma coisa meio de sequestro num primeiro momento que a gente via, né? Simplesmente era uma operação para detectar essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela agora. Ou seja, armamentos guardados dentro de um hospital e sendo utilizado o próprio hospital como um verdadeiro bunker de terrorista. Como é que você está vendo essa guerra de informação, Rabino? Matias, primeiramente, bom dia a todos, ao Mano, ao Felipe, ao... Nelson. Ele falou que era japonês. Pode ser também. É, Nelson, Nelson. Ele falou que era, mas não é, né? Ele falou que era. Se você olha bem... Não, mas eu só... Aliás, o rapaz do Merchan, ele não sabe que quem usa Kipá esconde todas as entradas, né? Essa é a vantagem. Mas, Matias, veja bem, isso já não é de hoje. Só antes de você começar, deixa eu receber todo mundo do rádio para você poder falar para todo mundo. Por favor, por favor. São 11 horas e 39 minutos. Para você que chegou agora através do rádio, a gente está recebendo Rabino Ravissani aqui para um papo sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Isso não é de hoje, Matias. Mas tem uma passagem que nós leremos, esse Shabbat, na Torá, nos quatro cantos do mundo, todas as sinalgas do planeta. Veile toldot Yitzchak ben Avraham, Avraham olidet Yitzchak. Essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Você, como uma pessoa inteligente, já percebeu. Por que repetiu? Se essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão, por que a Torá repetiu? Abraão é o pai de Isaac, ele que gerou o Isaac. Porque essa dupla linguagem, aparentemente, é a mesma coisa. Então, os comentaristas da Torá, eles trazem um episódio que aconteceu lá naquela geração. Pessoas questionando que Isaac era filho de Abraão. E a Urashi diz que essas pessoas eram chamadas de Leitzaneador, os palhaços da geração. Os palhaços. Por que palhaços? Vamos entender juntos. Abraão ficou casado com o Sará. Eles estão juntos há 90 anos e ela não engravidou ainda. E agora ela foi sequestrada por Avimelech, o rei de Gerar. Ficou pouco tempo com ele. De repente, ela engravidou e nasceu Isaac. Então, Abraão não é o pai. Eles começaram a criar essa narrativa. Então, o que Deus fez? Abraham, o líder de Titzhak. Abraão gerou Isaac. Porque o rosto de Isaac era muito parecido com o rosto do pai de Abraão. Aconteceu uma espécie de intervenção divina para todo mundo testemunhar que Abraão é o pai dele. O rosto dele é igual ao rosto do pai de Abraham de Abraão. Mas, esses palhaços, naquela geração, o discurso dele não fez efeito. Porque todo mundo sabia que o problema não era com Abraão. Abraão teve outro filho. Ele teve outro filho com Agar, Ishmael, Ismael. Então, o problema não era com ele. O problema era com quem? Com o Sará, que era estéreo. E com 90 anos, Deus abriu o seu ventre e milagrosamente, ela teve o filho Isaac. Mas a intenção deles não era aquela geração. Eles continuavam espalhando esse fake news. Eles continuavam mobilizando a imprensa daquela geração. Eles continuaram fazendo barulho nas redes sociais. Não pelaquela geração, Matias. Não pelaquela geração, mano. Para as futuras gerações. Vamos repetir isso várias vezes? Vamos repetir essa narrativa várias vezes? Porque vai chegar o momento que as pessoas vão questionar. Espera aí. Será? Realmente. Esse é um discurso que nós chamamos de revisionismo histórico. Repetir mentiras para criar narrativas para que isso seja justificado lá na frente como uma possível verdade. O presidente americano, quando entrou nos campos de concentração, Eisenhower, ele fez questão de fotografar tudo. Por quê? Quando ele foi questionado, ele respondeu. Porque vai chegar o dia que talvez vão negar os horrores do Holocausto, o que os nazistas fizeram com os judeus. Hoje, nós nos deparamos com imagens explícitas. As pessoas viram o que aconteceu. A Embaixada de Israel, o Consulado de Israel, promoveu coletivas de imprensa, onde os jornalistas ficaram aterrorizados com o que viram. E mesmo assim, as narrativas estão sendo criadas para inverter os valores. Israel se defendendo de um ataque terrorista muito doloroso no dia 7 de outubro, onde as imagens dizem por si só estupro, crianças degoladas, pais sendo assassinados na frente de suas famílias, 248 pessoas sequestradas, enjauladas, suas cabeças sendo exibidas como troféus em praças públicas. E mesmo assim, essa estratégia de inversão de valores continua presente. Isso é um discurso antissemita. Sem dúvida. Nada mais do que isso, Matias. As pessoas tentando inverter. Colocar Israel como o vilão, sendo que o exército de Israel é o exército mais ético do planeta. Se Israel quisesse, a guerra acabava 8 de outubro. Mas justamente pelo contrário, pelo seu amor à vida, pela sua preocupação com os civis lá, que Israel toma todo o cuidado necessário para neutralizar apenas e somente as células terroristas. Miriam Spritzer. Oi, Rabino, tudo bem? Obrigada pela participação. Eu tenho uma pergunta para você dentro dessa linha do que você está falando. Uma coisa que a gente nota muito é o que aqui nos Estados Unidos a gente chama do sequestramento da palavra sionismo. Do que significa o sionismo e geralmente as pessoas que querem criticar Israel de uma forma quase que antissemista, antissemitista, antissemita, acabam falando sobre, chamam os israelenses, chamam os judeus, chamam quem é a favor de Israel de sionista, mas eles tentam deturpar um pouco o significado disso. Então eu queria que você explicasse o que é o sionismo e por que fazer essa relação é de fato antissemita. Miriam, muito obrigado pela pergunta. Veja bem, antes do iluminismo acusavam os judeus de serem segregados. Depois do iluminismo acusavam os judeus de estarem se misturando demais com a sociedade maior, colaborando demais, ganhando evidência. Os comunistas nos chamavam de capitalistas. Os alemães faziam questão de nos chamarem de comunistas. Nunca foi o argumento e sim uma justificativa para derramar o ódio contra o povo de Israel. A história do povo de Israel, ela está manchada. Está manchada de uma cor vermelha, escura, de sangue, porque nós vivenciamos pogroms, holocausto, escravidão no Egito, o exílio da Babilônia, a Pérsia antiga com Amman querendo exterminar todo o povo judeu num único dia só. Daqui a pouco nos aproximaremos da festa de Hanukkah, quando o império grego quis aniquilar a cultura judaica de uma vez por todas e quem não abaixava a cabeça era exterminado. Roma antiga. Todas as gerações se levantam contra nós, Miriam, mas nunca é o argumento em si. O argumento em si é uma justificativa. Por detrás disso existe um ódio, um sentimento antissemítico. O antissemitismo, na verdade, deveria ser... O que é antissemitismo? Shem, Sem, era filho de Noé. Todos os povos do Oriente Médio. Os árabes também são um povo do Oriente Médio, mas é antissemitismo. O alvo são os judeus. Não existe anti-chineses, anti-ingleses, anti-americanos, anti-italianos, não. Somente focados no povo de Israel. Que em muitos momentos não tinha o seu estado, em muitos momentos não tinha o seu exército, e em muitos momentos não tinha essa segurança que é o estado judeu. E mesmo hoje, com Israel sendo um polo de democracia, mano, de liberdade, Matias, uma bandeira, a única democracia no Oriente Médio, e lutando para libertar o mundo do terrorismo, para que a gente continue levantando essa causa em prol dos direitos humanos, mesmo assim, nós encontramos justificativas antissemitas, utilizando esse contexto tão doloroso do atentado, onde Israel tem o direito, como nação soberana, de proteger os seus civis, e de resgatar os reféns. É importante lembrar que existem reféns lá dentro. E brasileiros, Matias. O pessoal esquece, né? Brasileiros. Eu não vi um posicionamento do governo federal em relação a brasileiros que estão sequestrados na mão de terroristas. Quer dizer, existe um desequilíbrio também nesse posicionamento do governo, infelizmente. Espero que seja desconhecimento, porque se não for um desconhecimento, mau assessoramento, isso também é uma manifestação, de uma certa forma, antissemita e muito perigosa. Como bem disse o presidente da Conib, isso é muito perigoso, porque isso desperta o ódio. Nós estamos encontrando manifestações onde um judeu foi morto numa manifestação, um idoso. Manifestações onde eles estão derramando a sua ira contra o povo judeu. Então, cabe a nós respirarmos fundo, nos conscientizarmos que a comunicação agora é vital para que aquelas pessoas que estão se deixando levar apressadamente por esse revisionismo, por esse discurso de inversão de valores que, com base antissemita, eles possam refletir e entender. Peraí, e se o meu filho fosse sequestrado? O que eu faria? Peraí, se o meu país fosse atacado por terroristas da maneira que Israel foi, 1.400 pessoas brutalmente assassinadas. As imagens, eu não quero nem falar, porque eu estava na coletiva e essas imagens nunca mais vão sair da minha cabeça. Ô Rabino, mas se você for analisar, há uma disposição, mesmo com todos esses fatos, porque o que a gente está trazendo aqui são fatos, certo? O que aconteceu em 7 de outubro, eu fico pasmo, assim, esses dias eu vi um representante do Partido Trabalhista lá da Inglaterra soltando, não sei se você viu isso, Mi, soltando na internet que o 7 de outubro foi produzido por soldados israelenses. Olha o absurdo, isso eu não sabia, é um absurdo. E da mesma maneira, pessoas querendo negar o holocausto. O cara falando com uma convicção. Você olha o vídeo, assim, você pega um desavisado, o problema do mundo são os desavisados. Porque o cara aqui não está acompanhando direito, não está antenado, ele recebe uma informação dessa, com aquele jeito daquele membro do Partido Trabalhista inglês falando, qualquer um entra na dele se não tem conhecimento. Então, essa guerra de informação, quando a gente bate muito nessa tecla, é a guerra mais importante. Agora, mesmo com todos esses fatos que a gente está trazendo aqui, a comunidade judaica, pelo que eu conheço e vejo, ainda busca um diálogo. Mesmo com tudo isso, vocês ainda buscam diálogo para mostrar, olha, nós aqui somos donos de fatos, mas aqui a gente ainda topa conversar. O que eu quero entender é o seguinte, como é que está a articulação da Conib, da comunidade judaica como um todo, com o governo brasileiro? Vocês estão abrindo diálogos. A Conib está fazendo, a Conib, a Confederação Israelita do Brasil, o órgão máximo de representatividade judaica política aqui no nosso país, está fazendo um trabalho fenomenal. E muito importante, inclusive, recentemente o prefeito Ricardo Nunes assinou uma lei que está relacionada ao reconhecimento, de fato, do antissemitismo, para que isso seja cada vez mais respeitado e penalizado, como deve ser penalizado. Eduardo Paes também, né? O Rio de Janeiro foi a primeira cidade. A Conib está fazendo um trabalho fenomenal. A Confederação Israelita do Estado de São Paulo também está fazendo um trabalho fenomenal. nos posicionando, mas, de uma certa forma, jamais permitiremos que o antissemitismo, jamais permitiremos que declarações antissemitas sejam passadas em branco. Em nenhum momento passaremos pano para antissemitismo. Não importa se a declaração é de um empresário, não importa se a declaração é de um cidadão comum, não importa se a declaração é de um presidente da República. Não podemos permitir que declarações antissemitas, com viés antissemitas, sejam proclamadas sem a nossa manifestação, sem o nosso posicionamento. E o povo brasileiro está se posicionando de uma maneira muito, muito, muito respeitosa e carinhosa perante a nossa comunidade judaica. Os judeus estão aqui desde 1500. Os judeus colaboraram muito com a construção desse nosso Brasil pluralista. E crescendo as manifestações pró-Israel. Exato. Crescendo. Teve uma nos Estados Unidos agora fortíssima. Exatamente. E muito apoio no Senado, muito apoio no Congresso, muito apoio da sociedade maior. E o Brasil tem que seguir o seu DNA, que é o DNA dos imigrantes, é o DNA do pluralismo, é o DNA da democracia, é o DNA onde todas as culturas convivem em paz. E como bem falou o presidente da CUNIB, nós não podemos permitir que esse conflito doloroso do Oriente Médio seja importado para o nosso Brasil. Israel é a grande democracia do Oriente Médio. Israel é o país que luta pela liberdade, que luta pelos direitos humanos. E que nesse momento está apenas se defendendo de uma guerra que não começou. E pelo nosso amor à vida, essa guerra está demorando tanto. Porque o cuidado com cada civil, o cuidado com cada alvo terrorista que precisa ser neutralizado, essa guerra precisa ser vencida, porque senão, qual é a mensagem que vai ficar, Matias? Que o terrorismo venceu. Sem dúvida. Pepe, pediu? Pedi, pedi. Rabino, eu tive um mundo que está cheio de ódio. Um evento como esse, por exemplo, ele traz de volta tanto a islamofobia, quanto o antissemitismo. E a minha dúvida para você é o seguinte, é uma dúvida realmente de questão pública mesmo. Qual que é o limite da crítica a Israel para você não cair no antissemitismo? Para mim, o que é? Para mim é o seguinte, quando eu defendo, quando uma pessoa defende que Israel não pode ter o seu próprio Estado, é antissemitismo. Quando a pessoa defende a extinção do povo de Israel, é antissemitismo. Quando a pessoa defende o ódio ao judeu, é antissemitismo. Agora, qual que é o limite da crítica? O terrorismo. Quando o assunto é terrorismo, não existe nada que justifica o terror. E no momento, qual que é a pauta? Hamas, movimento terrorista, Israel se defendendo do terrorismo. Israel querendo seus reféns de volta. Israel querendo eliminar e libertar toda aquela população do terrorismo, da barbárie, da selvageria. Depois, nós podemos pensar no diálogo, depois nós podemos pensar de forma civilizada em acordos como Israel sempre esteve disposto. Desde sua criação, quando aceitou dois Estados, um árabe e um judeu, desde lá, é só estudar a história. Israel sempre esteve aberto ao diálogo e muitos momentos entregaram. Mas nunca o Hamas se deu por satisfeito. E o próprio líder do Hamas declarou algo assustador. ele declarou que a proteção dos civis, da faixa de Gaza, não é obrigação deles. E sim do Estado de Israel e da ONU. E eles vivem aonde, mano? No alto luxo, como reis no Catar. A fortuna deles foi avaliada em bilhões de dólares. Toda ajuda humanitária, todo esse dinheiro, não está sendo investido em saneamento, não está sendo investido em educação, para que aquela população prospere de uma certa forma. E merece prosperar, e merece uma liderança mil vezes mais humana do que esses monstros terroristas. Bom, tem que tirar o Hamas de lá, Rabino. Com certeza. Não tem jeito. É o que Israel está fazendo. A primeira solução é tirar esses caras de lá. Para depois pensar o que vai fazer com esse território, mano. O Rabino, a gente teve recentemente aqui na Avenida Paulista uma manifestação com pessoas vestindo a camisa do Hamas. Ou seja, temos visto um avanço de manifestações antissemitas no Brasil. Como enfrentar o antissemitismo e como desarmar esse ódio no coração dos antissemitas? Mano, veja bem. Foi abortado um ataque terrorista. A Polícia Federal, abortou um ataque terrorista com a ajuda do Estado de Israel. Quer dizer, mais uma indignação da minha parte, né? O governo federal deveria agradecer o Estado de Israel por esse atentado não tido ser levado adiante. Rabino, deixa eu só me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Turma, obrigado, viu, pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Essa é a Jovem Pan, jornalismo independente. Pode seguir. Então, veja bem, Mano, esse atentado terrorista foi abortado pela Polícia Federal com o auxílio do Estado de Israel. E nós não encontramos um reconhecimento, uma gratidão do governo federal ao Estado de Israel por ter impedido a morte de brasileiros que, com certeza, estariam numa situação muito delicada, muitas mortes e muitos feridos se o ataque terrorista tivesse sido levado adiante. Mas, pela sua pergunta, encontrarmos manifestações pró-Ramás é algo inadmissível. A favor da causa palestina, legítimo. Pacificamente, legítimo. Pró-Ramás, inadmissível. Mas não é ignorância isso aí, Rabino? Muitas pessoas que estavam lá foram abordadas por repórteres e o repórter falou você sabia que no estatuto do Hamás está escrito isso, a morte de todos os judeus? Você sabia que o homossexual seria apedrejado se estivesse agora na faixa de Gaza? Você sabia que o Hamás atira na própria população quando Israel avisa antes do ataque e o Hamás proíbe aquela população de evacuar a área? Você sabia que o Hamás se esconde atrás de hospitais, mesquitas, escolas, como as imagens comprovaram, citadas pelo Matias? E essas pessoas não sabiam. Então, mais uma vez, o perigo da narrativa, mais uma vez, o perigo do revisionismo, mais uma vez, o perigo de um discurso repetido várias vezes para se criar uma imagem falsa, mas que, em um determinado momento, pode gerar mortes. O antissemitismo é perigoso. Ele mata. Mas não tem também muita ignorância nessa história? Como eu falei, existiam pessoas lá comprando broche, gritando, e nem sabiam o que era armar. Uma galera que foi lá para sambar, meu. Exato. Tinha uma roda de samba lá, os caras pegaram a camiseta, e foram de alegre. Por isso que eu queria inclusive agradecer ao Grupo Jovem Pan de Comunicação, pelo espaço que vocês estão dando para a conscientização da população brasileira. Eu não sou o primeiro que sento aqui da comunidade judaica para explicar e para conscientizar o nosso Brasil do que realmente está acontecendo na faixa de gás. Ô Rabino, você está com o teu Instagram lá, postando várias coisas legais. Todos os dias, várias vezes. me sigam no Instagram, arroba Ravsani, R-A-V, que é Rav, Rabino, R-A-V, S-A-N de Navio Y. Boa. Todas as redes by Ravsani no Instagram, no YouTube, e nosso programa de televisão na Gazeta todo domingo à noite. Boa. Que desde que começou a guerra eu estou dedicando o programa, eu parei um pouco com o show televisivo, com alegria, porque nosso momento é de guerra, é um momento de dor, os sequestrados ainda estão nas mãos dos terroristas, eu conversei com pais de sequestrados, tem bebês, tem idosos, tem deficientes físicos na mão de terroristas. Tem bebê que nasceu lá. E nós precisamos mobilizar o mundo em prol da libertação desses reféns. Queridos, não dá mais tempo de nada, Pepe. Ele falou uma coisa aqui bem baixo que ninguém ouviu, ele falou, está acabando. Você acha que está acabando a guerra mesmo? Veja bem. Você falou, ninguém ouviu. Em 10 segundos da beira. Veja bem. Israel está fazendo o máximo de esforço para neutralizar o quanto antes todas as celas terroristas e libertar aquela população das mãos do ramo.